Então pessoal, o vídeo de hoje é Esse crush vai virar namoro? O pedido da Ivy Ivy, vamos ver se esse crush vai virar namoro E você que tá passando aqui pelo canal Charmene, canal é esse Canal do meu baralho, gente Canal do meu baralho, olha como é que eu tô obtida Sim, se inscreve pra ajudar Porque o canal tá começando e eu preciso De público, né gente Então assim, aproveita também, tem pouca gente Eu posso responder todo mundo, fazer vídeo pra todo mundo Dar atenção pra todo mundo, então né Eu tô cariosamente aqui no Youtube Coladinha com vocês, então vamos para o vídeo de hoje Tá? Lembrando dia 9 de novembro, curso As Cartas da Aé Charmene na Barra da Tijuca Mais informações você pode ir lá no Instagram Na página do Facebook Ou aqui embaixo mesmo que eu escrevo detalhes pra vocês Vamos lá Esse crush vai virar namoro Se concentra, pensa no crush Se tiver com 10 crushes, gente Tem um monte de 1, 2 e 3 Então você pode pensar assim Primeiro crush, Joãozinho Segundo crush, Tiaguinho Terceiro crush, Fabinho Tá? Você pode fazer isso que vai dar certo Vamos lá então Ivi, se você tiver com vários crushes Vários pretendentes no vídeo Né? Você conta pra gente aqui Vai dar tudo aqui embaixo Que a gente quer saber Vamos lá Monte 1, 2 e 3 Se concentrou Para o vídeo Tá? Pensa lá no boy Se vai virar namoro Se vai dar alguma coisa maneira Se essa parada vai evoluir Se vai crescer, né? Monte 1 Olha, Monte 1 Eu vejo que é um encantamento momentâneo Aquela campainha escrota Essa campainha sempre traz mais energias Quando a gente faz Tempo esgotado Olha, Monte 1 não vai virar namoro não Tá? Esse crush aí é só crush mesmo É só pra você se divertir um pouco Não se ilude Não se apega Porque o crush Ele quer ser crush Ele é uma pessoa solta Ou ela é uma pessoa solta Não tá com intenção de namorar Não tá com intenção de grudar Não é uma pessoa assim Muito aberta emocionalmente não Então ela não tá com esse vínculo afetivo Pra formatar um namoro Então assim, o crush não vai virar namoro não, tá? Queria dizer pra você Que escolheu Monte 1 Que hashtag Fico alerta pra você não investir Porque é furada, tá? Não fica achando que vai virar namoro não Se você tá curtindo o crush como crush Come aquela pizza Dá aquela voltinha Bate aquele papo Sua amizade mesmo Mas nada de namoro, tá? Namoro não Monte 2 Esse crush vai virar namoro Monte 2 Ih, ó, o 2 vai Olha gente, o baralho grita, né? Não preciso nem ler a carta pra vocês, né? Preciso jogar Mano, você que não tem o baralho Você tá perdendo Porque o baralho é lacração É maravilhoso Ele responde ou não? Ele grita O baralho que responde, meu filho Esse baralho aqui não tem preguiça Ele grita na sua cara Né? Tô aqui, gente Mano, olha só Unha vermelha Véu dourado Bolo de casamento Carta da janela Com certeza vai virar namoro Com certeza Esse crush vai virar namoro Tá gamadinho, ó Tá quase Daqui a pouco você fica até noivo em casa Porque tem tudo pra afirmar, hein? Tem tudo Você tá com a faca que eu ia de namoro? Esse crush vai virar namoro sim Né? O Monte 2 foi tão instantâneo Que eu não sei nem o que falar Sim Super sim Monte 3 Esse crush vai virar namoro Esse crush vai virar namoro Ih, olha Babado, hein? Monte 3 tá envolvente Eu tô que tô com esse baralho, gente Também não tô mole Olha, Monte 3 Esse crush Ele é chato, tá? Vou te falar a verdade Tu tem muita paciência Que é um crush bem do mala Bem do dramático, sabe? Tempestade no copo d'água Pessoa difícil Pessoa mala Sim, você está com um crush mala Sim, você está com um crush muito chato Muito difícil Muito... Se valorizando demais, né? Muito... Você tem muita paciência Parabéns pela sua paciência Parabéns pela sua paciência Quando você namorar esse crush Você fala Charmênia mandou Parabéns pra mim Pela minha paciência Sim, você teve muita paciência Sim, esse crush vai virar namoro Porém Não vai ser tão rápido assim, não Você vai se estressar Você vai terminar com o crush Você vai bloquear o crush No zap Você vai parar de seguir Na rede social Você vai xingar o crush Você vai fazer macumba Você vai fazer o que for De dentro de você Você vai soltar o seu pior Mas aí o crush vai namorar com você Olha que galho Então vai ter que realmente Aprender a perdoar Né? Aprender a ter paciência Sim, o crush vai virar namoro Com essa bagunça Com essa injeção de saco Com essa perturbação Com essa novela mexicana Crush chato Crush dramático Noveleiro Mala sem alça Mas você é uma pessoa Tolerante, paciente E diva Você vai aguentar firme Que ele vai namorar com você Então Gente, depois dessa O um não vai, gente O dois super vai O dois tá tranquilão Né? Mas o três ele tá chato Ele é chato Ela é chata pra caraca Pessoa difícil Dramática Ela não entende O que você fala Aí rola aquela dificuldade Vai e volta Daqui a pouco você não quer mais Mas assim Vai namorar sim Tá no destino Olha Olha que pessoa amala Amala sem alça Tá no seu destino Não tem por que não Gente, adorei o vídeo de hoje Tá muito maneiro Esse crush é o namoro 1 Gente, furadaça Não vai virar namoro Não viaja Não se apaixona Não fica romantizando Bom dia Porque tá mandando bom dia Pra 50 pessoas no zap Aí você tá achando Ai, você mandou bom dia Tia Arbelia Tá apaixonada Pode ser maluco Pode ser louca Crush é crush É só pra curtir Gente, só pra dar papo Só pra passar o tempo Se você tiver assim Nada pra fazer, né? Era melhor você Marar do que você Ficar perdendo tempo Nesse exato Com esse crush bobo Ah, não sei se você Queira crushar com geral Tá? Monte 2 vai Vai rolar Vai namorar Vai quase subir as montanhas Do amor Tá? Vai viajar pra tudo Quanto é canto Ó, romance Monte 3 Que pessoa amala Parabéns pra você Que tá com esse crush Mala Porque você vai ter que aturar Essa mala Porque ela tá no seu destino E rolou um karma ali Rolou tipo assim Ele é muito chato Ela é mala Ela é chata Nada está bom Pessoa que nunca está satisfeita Que não sabe agradecer Mas Karma é karma Esse é karma mesmo Tu vai aturar Vai namorar E aí se Deus quiser Segura firme Aguenta Porque esse crush Vai virar namoro Então, gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Comenta aqui embaixo também Ó Compra o baralho Tira o escorpião do bolso Né? Para de ser pão duro Tá? 12 vezes sem juros No mercado livre Frete grátis Olha que moleza Então para de ser pão duro Vamos tirar esse escorpião do bolso Vamos botar o dinheiro Para circular, gente Dinheiro parado Não rola não Água parada Esses cogunhas Dinheiro parado Também não é maneiro não Não seja avarento, tá? Se você gosta de baralho Se você é aquela pessoa Que curte oráculo Compra, né, gente? Pelo amor de Deus Não vou saber Vou investigar aqui, ó Vou começar a fazer Minhas profecias Então um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau